Acredite, você está infeliz e triste agora. Isso não significa que será infeliz e triste a vida inteira. Sabe, durante a nossa trajetória até o dia de hoje, muitas vezes nós ouvimos das pessoas frases como não fica triste, não chora, ou então tristeza é para fracos. Essas frases foram reforçando em nós a crença de que a tristeza é algo ruim e que devemos nos envergonhar de sentir esta emoção. Então, quando ficamos tristes, escondemos essa emoção e tentamos nos livrar rapidamente dela. O problema é que quando ignoramos essa dor, que é real, e queremos viver como se ela não existisse, a tendência é que essa dor se imponha sobre nós. Ou seja, quando reprimimos a dor, ela fica ainda maior. E é por isso que muitas vezes não sabemos lidar com as perdas, os contratempos, as frustrações, as mudanças na nossa vida. Porque não aceitamos essa emoção e não nos permitimos ficar tristes. E seguimos negando essa emoção, que tem muito a nos ensinar. E pagamos um preço alto por isso. Obrigado. Obrigado.